Olá, estamos chegando ao fim da trajetória desses vídeos sobre Edmob. Espero que cada vídeo desse tenha ajudado a você a facilitar os seus processos sobre Edmob aqui dentro da plataforma Superlógica. Antes de seguirmos com o conteúdo que vamos falar, que é sobre as pendências, quero ressaltar uma informação muito importante. Você já deve estar cansado de saber, mas o último dia útil do mês de fevereiro é a sua data final para fazer Edmob. Não deixe para a última hora. Recapitulando o conteúdo, vamos falar sobre pendências. Qual a diferença de erros e as pendências que o sistema mostra para você? De forma resumida, os erros não deixam você gerar Edmob no sistema. Já as pendências, você consegue gerar a sua Edmob e são formas diferentes de você tratar. Os erros são em relação a informações importantes, principalmente vinculado a cadastro de CPF, CNPJ ou endereço. Já pendências, são algumas outras coisas pontuais. Vamos lá dar uma olhada agora de fato o que é a pendência. A pendência mais comum que pode aparecer é a de rendimento líquido negativado. Na prática, significa que tudo aquilo que foi passado para o proprietário está negativo. Uma análise rápida nesse caso, aconselhamos a ser analisado cenários como A imobiliária cobrou a comissão do proprietário? O mesmo foi repassado ao proprietário? Se o proprietário não teve rendimento, por que foi cobrada a comissão dele? Cabe a você fazer uma análise mais crítica sobre esses cenários e entender de fato o que é uma pendência ou não. Se de fato isso foi negativado ou não. Para não correr o risco agora de se ter mais pendências ou até mesmo os erros que tratamos no vídeo anterior, se programe. Entenda os prazos, reforçando novamente que é final de fevereiro. E faça um cronograma para você poder fazer algumas análises para que não corra o risco de ficar tudo para a última hora. Finalizamos aqui toda essa trajetória sobre a AdMob. Ressaltamos a importância de todo esse conteúdo que você possa consumi-lo de forma consciente. Todas as configurações, todas as análises, todo o entendimento sobre a nossa plataforma foi feita para facilitar o seu processo, tirando toda a burocracia ou um tempo que você ia perder para fazer cálculos e análises desnecessárias. Vale ressaltar a importância desses pequenos detalhes para que ocorra tudo de forma unânime. Lembrando sempre, caso de dúvidas ou configurações, o nosso time de atendimento sempre estará à disposição. Um grande abraço. Tchau, tchau.